Baluarte Cultura, Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Wilson Sons, apresentam Brasil de Turru, Educação Musical. Videoaula de trombone, professor João Luiz Areias, parte 4 de 4 partes, 2016. Nesse bloco vamos abordar um pouco a família dos trombones. Bem, há muito tempo atrás, quando o nosso instrumento foi criado, o trombone, ele foi criado de uma forma diferente do que a gente conhece hoje. Então, ele foi criado nesse formato e tinha outro nome, ele se chamava sacabucha. Esse instrumento, que é um instrumento, que é uma cópia, Esse instrumento é uma cópia de um sacabucha antigo e ele tem características diferentes do trombone convencional que a gente conhece hoje. Esse instrumento, ele não tem bomba de afinação, a afinação é feita aqui, no encaixe. O calibre desse instrumento é muito menor do que é utilizado hoje em dia. Ele é muito mais simples como estrutura, não tem bomba d'água, mas é um instrumento bem mais simples. E a campana é uma campana bem menor do que a gente conhece hoje em dia. Esse instrumento, quando começou a tradição de escrita para o trombone, as coisas eram escritas para o sacabucha, foi criada uma tradição de se escrever para trio de trombones. Então, era um trombone, um sacabucha alto, um sacabucha tenor e um sacabucha baixo. Então, eu trouxe esse instrumento para que vocês possam conhecer um pouco da sonoridade dele. Bem, essa foi a sonoridade do sacabucha tenor. Esse é o trombone alto. E ele é a voz mais aguda daquele trio de trombones que eu tinha citado anteriormente. Trombone alto, tenor e baixo. Eu trouxe esse instrumento, porque é um instrumento que não é tão comum, né? E é um instrumento que foi inutilizado quase por um período bem grande por conta de uma colocação de Héctor Berlioz num tratado de orquestração que ele escreveu, que fez com que as pessoas acreditassem que o trombone alto era um instrumento com uma sonoridade inferior ao do trombone tenor. Então, ele acabou sendo meio que esquecido por um bom tempo, mas hoje em dia ele vem retomando o seu espaço como um instrumento utilizado normalmente. Então, eu vou tocar um pouco para vocês poderem conhecer a sonoridade do trombone alto. Bem, essa foi a sonoridade do trombone alto. Este é o trombone tenor calibre pequeno. Esse instrumento foi utilizado por muito tempo e a maior utilização dele hoje em dia é na utilização com as bandas de big bands, no jazz. Hoje em dia ele ficou mais utilizado nessa área e também ainda nas bandas militares e bandas de música. Então, eu vou tocar um pouco dele para trazer essa sonoridade do trombone tenor de calibre pequeno para vocês. Bem, essa é a sonoridade do trombone tenor de calibre pequeno, que é o mais utilizado nas bandas de música e jazz hoje em dia. Esse é o trombone tenor de calibre grande, que é o trombone mais comum utilizado hoje em dia nas orquestras sinfônicas e em vários tipos de grupos. Na música contemporânea, muito utilizado nas bandas sinfônicas. ele é utilizado de forma muito versátil e ele é um instrumento versátil porque ele é um instrumento que com chave ele até hoje em dia a gente chama de tenor baixo por causa da utilização de chave de fá. Então, vou tocar um pouquinho para trazer para vocês essa sonoridade do trombone tenor de calibre grande. que é a sonoridade do trombone tenor de calibre grande. Que é a sonoridade do trombone tenor de calibre grande. Bem, essa é a sonoridade do trombone tenor de calibre grande. Esse é o trombone baixo. Esse é o instrumento mais grave do trio de trombones que eu já tinha citado anteriormente que aquela tradição de escrita trazia como um instrumento mais grave. Vou tocar para vocês um pouco do trombone baixo para mostrar a sonoridade. que é a sonoridade do trombone tenor de calibre grande. Bem, essa foi a sonoridade do trombone baixo. E assim termina esse bloco que foi dedicado à família dos trombones para que vocês pudessem conhecer um pouco da sonoridade de cada instrumento. Muito obrigado. Fim da aula. Realização Baluarte Cultura Quarteto Radamés em Atali Ministério da Cultura Apoio Elo Group